Queridos, nós vamos dar sequência às exposições que estamos fazendo dentro daquelas sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor. E hoje nós falaremos sobre a igreja em Filadélfia. Então convido você a abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 ao verso de número 13. Apocalipse 3, do verso 7 ao verso de número 13. Queria que os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No século XIX, teve um homem, um herói da fé, podemos assim dizer, chamado George Miller, e ele, aos 20 anos, foi convertido, e começou a querer trabalhar e tentou, em algumas situações, tentou ser missionário, muitas vezes não dava certo, ele tinha que recuar da ideia que ele tinha, até que ele viu, na cidade de Bristol, na Inglaterra, onde ele estava morando, que havia muitos órfãos naquela cidade e nas regiões, e ele resolveu trabalhar com aqueles órfãos e começou a abrir orfanatos. E, desde o início, ele colocou uma regra básica para ele, para a sua família e para todos aqueles que o ajudariam nessa empreitada. Eles não pediriam dinheiro a ninguém, mas Deus daria os recursos necessários para que se fizesse aquela obra. E assim foi. E ele conseguiu abrir e fundar o primeiro orfanato, conseguiu fazer o segundo orfanato, conseguiu fazer o terceiro orfanato e chegou até mesmo o quinto orfanato. Praticamente, aproximadamente, duas mil crianças eram atendidas nesses orfanatos. E, quando aconteceu uma ocasião, já tinha o terceiro orfanato, chegou um casal para visitar um desses orfanatos e viu as crianças bem alimentadas, viu as crianças bem vestidas. E aquele casal se maravilhou com aquela situação e a mulher visitante virou para a governanta, aquela mulher que estava ali administrando aquele orfanato, e falou assim, para ter uma estrutura dessa é necessário ter bons fundos. E aí o homem que estava visitando completou o que a sua esposa tinha falado e falou assim, vocês têm esses bons fundos? E aquela governanta ali, simplesmente sabendo da regra e sabendo que não poderia pedir dinheiro a ninguém e tudo mais, simplesmente falou da seguinte maneira, os nossos fundos estão depositados num banco, que não pode falir. E aquele casal conduído com aquela situação deu um dinheiro, deu uma oferta àquele orfanato que dava para alimentar e cuidar daquelas crianças por alguns dias. E diz, dentro da biografia de George Miller, que não havia um centavo sequer no cofre daquele orfanato. Queridos, viver na dependência do Senhor, mantendo a sua fidelidade, fidelidade aos seus princípios. Foi isso que essa igreja em Filadélfia fez. Ela foi fiel ao Senhor. Ela se manteve firme diante de todas as oposições que se levantaram diante dela. Amados irmãos, mas para a gente entender um pouco do que o Senhor Jesus pede para João escrever para esta igreja, é interessante que nós conheçamos algo relacionado a como vivia esse povo e como surgiu essa cidade. Essa cidade foi fundada em 140 a.C. por um homem chamado Átalo II. E ele colocou o nome dessa cidade, Filadélfia, que é uma junção de duas palavras gregas, philos, amor, e adelphos, que é irmão, amor de irmão ou amor fraternal. Ele colocou justamente o nome dessa cidade em homenagem ao amor que ele sentia pelo seu irmão Eumenes. Ele amava tanto o seu irmão Eumenes que ele, quando fundou essa cidade, colocou o nome da cidade de Filadélfia. Amor fraternal. E ela foi colocada, ela foi organizada, fundada, num local bem estratégico, porque ela ficava na rota do correio onde passava o correio imperial, o correio que ligava ali o Império de Roma e o Oriente. Por isso, ela também era chamada, essa cidade tinha um apelido, vamos dizer assim, de Portal para o Oriente. Ela também era chamada de Pequena Atenas. Por que Pequena Atenas? Tinha duas situações específicas para ela ser chamada assim também. Primeiro, porque havia muitos templos aos deuses, assim como em Atenas, a cidade grega de Atenas. Como nós sabemos muito bem, como está lá registrado no capítulo 17 de Atos. A segunda coisa, assim como Atenas era uma cidade não só como centro religioso, mas também centro cultural grego, essa cidade também, por ser um local de passagem, passava muitas pessoas ali, porque era uma rota comum para quem ia para o Oriente, ou quem vinha do Oriente para o Império Romano, então ela também era uma cidade que divulgava, ou ela difundia também a cultura helênica. Então, por causa disso, ela era chamada também de Pequena Atenas. Então, queridos, isso também facilitava, de uma certa forma, a propagação do Evangelho do Senhor. Aquela igreja, ela pregava o Evangelho ali naquela cidade aos viajantes. Isso faz a gente entender o porquê de falar sobre a questão da porta aberta. Por quê? Porque aquela região era uma região de porta aberta. Era uma região que tinha as portas abertas para a indústria, para o comércio, para a cultura. Por causa disso, de uma certa forma, claro que, tendo as suas oposições e perseguições, também era uma porta aberta para o Evangelho. A região de Filadélfia era uma região muito fértil. Como era uma região vulcânica, as cinzas vulcânicas faziam com que aquele solo fosse muito fértil. No entanto, essa mesma região, que era muito fértil, trazia problemas sérios para aquela cidade. Constantemente, aquela cidade era abalada por terremotos, por tremores. Tanto é assim que, no ano 17 d.C., essa cidade foi praticamente destruída. Não só ela, como mais umas 10 cidades ao redor, inclusive Sardes, que também ficava a uns 50, 60 quilômetros dessa cidade. E ela ficou totalmente destruída. Isso fez com que muitos moradores que tiveram de sair da cidade, quando reconstruíram a cidade, não quiseram voltar para dentro dos muros da cidade. Ficaram ao redor da cidade, morando em tendas. Era muito mais fácil. Se houvesse algum outro abalo, não ia cair pedra em cima deles. Tenda era muito mais fácil. Então, não quiseram voltar para dentro da cidade e correr o risco de serem soterrados por pedras quando houvesse outro abalo. Quiseram morar nas regiões, ao redor, no campo, com tendas. Por causa disso, por causa dessa destruição, essa cidade passou por momentos de dificuldade até que Tibério ajudou financeiramente a reconstruir essa cidade. E, por causa disso, por causa dessa ajuda de Tibério, aquela cidade começou a chamar, a se chamar, de uma certa forma, ela não mudou de nome, mas começaram a chamá-la de Nova Cesareia ou Nova Cidade de César, porque César nos ajudou. Ou seja, uma homenagem a Tibério César por causa da sua ajuda financeira. Isso durou uns 25, 30 anos, até que Vespasiano tomou o poder e, quando ele tomou o poder, aquela cidade também quis homenagear Vespasiano e ela começou a se chamar Flávia. Mas por quê? O nome do sujeito era Vespasiano. Porque o nome completo era Tito Flávio Sabino Vespasiano. Então, por causa disso, como tinha um Flávio no meio, ela começou a se chamar Flávia. Mas o que isso tem a ver com a questão do que nós lemos no texto? Podem esperar que vai chegar o momento que nós vamos entender isso aí. A igreja de Filadélfia, queridos, vivia numa situação dessa. Vendo a cidade ser chamada e mudar de nome toda hora. Vendo a cidade sendo abalada por tremores. Mas permanecia ali firme. Permanecia ali fiel ao Senhor. É uma das igrejas, juntamente com a igreja de Esmirna, que não recebe nenhuma repreensão. E é evidenciado justamente a questão da sua fidelidade. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de comentar sobre três coisas. Três coisas que são evidenciadas aqui. Obviamente, elas também vão ser vistas nas outras cartas. No entanto, aqui há uma particularidade, assim como há particularidades nas outras também. Observemos, então, essas lições que nós podemos elencar. Primeiro, Cristo se apresenta à igreja. Verso de número 7. Por favor, leiam comigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Este é o Senhor Jesus se apresentando à igreja. O santo e verdadeiro. Essa expressão, ela só aparece mais uma vez nas Escrituras. E é justamente no capítulo 6, verso 10, justamente de Apocalipse. Abre lá, por favor, e leia comigo. Versículo 10, do capítulo 6 de Apocalipse. Leiamos. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É justamente aqui, num contexto em que aqueles que foram fiéis ao Senhor, os santos do Senhor, agora estão clamando pela justiça do Senhor. Não que eles duvidavam da justiça do Senhor, claro que não duvidavam. Mas agora, eles expõem o santo, o verdadeiro, o Senhor, o nosso Deus, é santo. Ele é santo em seu caráter, Ele é santo em suas ações, Ele é santo em suas palavras, Ele é santo em seus propósitos. E Ele separou um povo santo, um povo escolhido, um povo escolhido, para que pudesse o servir, e para que pudesse buscar a santidade. Santidade, queridos, para nós, que fomos alcançados e transformados pelo Evangelho do Senhor, não é uma opção. Viver em santidade não é uma opção. Quando nós vamos lá em Levítico, capítulo 19, verso 2, assim como Pedro depois vai repetir essas mesmas palavras quando escreve a sua carta, sua primeira carta, ele diz, sede santos, é uma ordem, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Assim como Ele é santo, Ele separou um povo exclusivo dEle para viver em santidade. Quando Ele se apresenta à igreja de Filadélfia e diz, o santo, Ele está dizendo, assim como eu sou santo, vocês também precisam perseverar na santidade de vocês, igreja. Mas Ele continua falando, o Senhor é verdadeiro. E Ele mesmo disse isso quando lá em João, capítulo 14, verso 6, Ele vai expressar aos seus discípulos ali que estavam em dúvidas com as palavras do que o Senhor Jesus estava proferindo e aí um chega e pergunta assim, mas qual é o caminho? Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? E aí o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu não sou uma das verdades que é pregada por aí, eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro, eu sou a vida. Jesus declarou, eu sou a verdade. E aqui Ele declara novamente para a igreja de Filadélfia, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou aquele que é autêntico, eu não sou como um desses que estão aí nesses tempos, sendo adorados nesses tempos aí, esses deuses falsos, esses deuses pagãos, que não são verdadeiros deuses, são cópias, são coisas de invenções humanas. eu não sou um deles, eu sou o verdadeiro. Eu não sou cópia, eu não sou uma coisa que é difundida, que ninguém sabe o que é, de onde surgiu, que propósito tem. Eu sou o verdadeiro. mas Ele continua a sua apresentação e Ele diz, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Ele é santo, Ele é verdadeiro e Ele tem autoridade. Aquele que tem a chave é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Lá em Mateus capítulo 28, verso 18, Ele também, depois da sua ressurreição, um pouco antes de ser assunto aos céus, Ele vai falar, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade, não é? Eu tenho autoridade sobre algumas coisinhas aqui. Não. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aqui, queridos, está um cumprimento de uma profecia que se encontra lá em Isaías, capítulo 22, verso 22. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Eu lerei, os irmãos, por favor, acompanhem. Quando ele diz, porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. E aqui está, é uma palavra relacionada ao servo Eliakim. Depois que descobriram que Sébina era um servo infiel, depois que o Senhor falou que Sébina não estava servindo ao Senhor da maneira correta. E aí, Eliakim foi quem foi dada essa autoridade para poder servir ao Senhor ali. E agora, esse cumprimento está relacionado ao Senhor Jesus. Eliakim era um tipo, era uma sombra daquilo que representaria aquele que, verdadeiramente, tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Como eu já falei em outras ocasiões, às vezes a gente olha para o livro de Apocalipse e acha que tudo futuro, tudo futuro, tem muita coisa aqui que é cumprimento daquilo que já foi falado também. Queridos, o Senhor se apresenta à igreja. O Senhor se apresenta a nós nessa manhã como o santo, o verdadeiro, o autêntico, aquele que tem toda autoridade. É isso que Ele representa para você? É isso que Ele é na sua vida? Se Ele é, se assim Ele é na sua vida, então, vivamos em santidade, buscando a verdade, dependendo daquele que é soberano. a segunda coisa que o Senhor faz quanto à igreja é Ele consola a igreja. Ela não tem repreensão, como eu falei, juntamente com a igreja de Esmirna, ela não tem nenhuma repreensão, como conheça as tuas obras, tenha teu favor tal coisa, tenha contra você tal coisa. Não fala que tenha contra você nenhuma das coisas. Não que ela fosse uma igreja perfeita. Obviamente ela tinha erros, era formada por homens e mulheres pecadores. No entanto, era uma igreja que buscava mostrar a sua fidelidade para com o Senhor. E agora Cristo consola essa igreja. E de que maneira Ele consola? Primeiro, Ele vai mostrar que conhece as suas limitações. Jesus fala conheço. Eu conheço você. Eu conheço você a ponto de saber que você tem pouca força. Verso de número 8, lá na parte B do versículo, quando diz que tens pouca força. Segundo os estudiosos, essa igreja provavelmente era uma igreja pequena. e além de poucas pessoas não ser uma igreja tão grande, era uma igreja de recursos limitados, era uma igreja pobre. Por isso que a lição é tão grande para nós, queridos. A igreja bem sucedida não é aquela que está cheia de membros, que está abastada de membros, está repleta de membros. não que a igreja cheia de membros seja coisa contra o evangelho, pelo contrário, estamos aqui pregando o evangelho para que muitas pessoas venham para cá e que ela se encha mesmo. A grande questão é que nós às vezes temos a visão de que uma igreja cheia é que é uma igreja que tem o poder de Deus, uma igreja cheia é a igreja que é bem sucedida. E Filadélfia vem mostrar que não é. Uma igreja pequena, uma igreja com recursos limitados, mas era uma igreja que tinha o poder de Deus agindo na vida de cada irmão. Às vezes uma igreja é cheia, mas ela não, ainda que venha e ouça o evangelho, ela não pratica o evangelho. Temos, às vezes, uma igreja cheia, lotada, onde os irmãos não se conhecem, não conhecem uns aos outros, não vivem a comunhão e a união que o evangelho assim determina que vivamos. Se somos transformados, se somos família, se somos corpo, se somos comunidade do Senhor, se somos nação santa, devemos viver a união. Uma igreja cheia, mas que não vive em comunhão. Isso não é uma igreja bem sucedida. também não é uma igreja cheia de atividades que, às vezes, serve mais para propagar a própria igreja do que o evangelho de Cristo. Já se deparou com uma situação dessa? Que, às vezes, alguém vai falar, deveria pregar o evangelho para outra pessoa, e ele fala mais das atividades da igreja do que do evangelho? Vai lá na minha igreja, minha igreja tem um departamento infantil muito bom, a minha igreja tem um grupo de jovens, um grupo de adolescentes, que está bombando, lá na minha igreja, o louvor é muito bom, as pessoas que pregam lá, são dez, e o evangelho? Você está divulgando na igreja, que é muito bom, que a pessoa vem e ouça o evangelho aqui, mas, às vezes, nós anunciamos mais as atividades da nossa igreja do que, às vezes, o próprio evangelho. uma igreja bem-sucedida, queridos, não é nem mesmo aquela que é abastada financeiramente, que, às vezes, tem uma excelente arrecadação, mas, às vezes, serve mais para inflar o próprio ego de quem congrega ali do que, necessariamente, para fazer a obra de Deus. o Senhor de Jesus, uma vez andando com seus discípulos, foi justamente quando ele anunciou sobre a questão, falando sobre as últimas coisas, e ali ele está falando sobre a destruição que aconteceria de Jerusalém, e também está falando sobre as questões escatológicas, e aí os discípulos param diante do templo e falam assim, Senhor, que obra, que templo, que pedras, e o Senhor Jesus fala assim, não vai ficar uma sobre a outra aí. Não é isso aí que me deixa alegre, me deixa feliz. Às vezes nós confiamos, queridos, muitas vezes nos nossos recursos, mas não fazemos com que esses recursos sejam ministrados para a obra do Senhor e para a glória do Senhor. Isso não é sinal de uma igreja bem-sucedida. A igreja de Macedônia é usada como exemplo quando Paulo escreve aos coríntios, e aquela igreja, ainda que não só brigava pela questão dos dons espirituais, mas ela também era uma igreja de uma certa forma muito egoísta, e aí o apóstolo Paulo, ele dá uma lição usando justamente a igreja de Macedônia, uma igreja pobre, uma igreja que não tinha recurso nenhum, mas aqueles homens quando chegaram o evangelho e falaram que tinha pessoas precisando em outras regiões, missionários, irmãos que estavam passando necessidade, aqueles irmãos, Paulo fala que eles se doaram para a obra, olha eu não tenho recurso nenhum, mas se precisar de mim para poder levar o donativo para algum local, eu vou, eu estou aqui para a obra do Senhor, será que é assim que nós temos feito queridos, será que é assim que nós temos agido, a igreja bem sucedida é aquela que confia no Senhor, aquela que não perde as oportunidades que Deus abre para pregar o evangelho, Paulo quando escreve a sua carta, a sua segunda carta aos corintios do capítulo 12, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele escreve isso porque é o Senhor quem fala isso com ele, que a graça do Senhor era o bastante para ele, porque o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo, William Hendrickson comentando sobre essa igreja, ele fala uma coisa muito interessante, a igreja de Filadélfia é a única que rompeu o milênio, a igreja de Filadélfia, ela, pela sua fidelidade, ela foi rompendo os séculos, todas as outras não chegaram, não viram a virada do primeiro milênio depois de Cristo, Filadélfia foi a igreja que até o início do século XX havia ainda cinco congregações pequenas, pequenas, mas que ainda floresciam, aqui tem pouca força, a fraca foi a única que chegou, foi a única que chegou a romper milênios, meus queridos, confiar no Senhor é necessário a nós. Lutero, quando escreve o seu hino Castelo Forte, na sua segunda estrofa, ele diz assim, a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu filho escolhido. não é na nossa força, é na força que vem do alto, da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós temos as nossas limitações, queridos, nós temos as nossas limitações, mas aquilo que fazemos não fazemos por nós mesmos, porque sem Cristo nada podemos fazer, fazemos na força que vem do Senhor Jesus. Ele conhece as suas limitações, o Senhor consola, então aquela igreja dizendo, eu sei, que você tem pouca força, mas ele também diz, eu conheço as tuas obras, é isso que o Senhor declara, não menciona quais são as obras que aquela igreja praticava, mas nós temos condições plenas para afirmar que tudo aquilo que aquela igreja fazia, glorificava o Senhor, por quê? Porque aqui o texto nos vai dizer também sobre essa questão, verso de número 8, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eles guardavam a palavra de Cristo, aqueles irmãos passaram por alguma prova da sua fé e foram vitoriosos, foram mantidos fiéis, guardar a palavra do Senhor, queridos, deve ser algo essencial para cada um de nós, muito antes dessa palavra, o salmista no Salmo 119, verso 11, vai dizer, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, amados irmãos, somos fortalecidos quando temos a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração, dirigindo as nossas decisões, dirigindo tudo na nossa vida, esses irmãos guardaram a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor guardou o coração desses irmãos, contra toda perseguição e oposição que se levantou contra eles, e eles foram vencedores porque Cristo era o motivo da sua vitória, a palavra de Cristo em seus corações, os fortaleceu para serem mantidos fiéis, e eles não negaram o nome do Senhor, muitos cristãos naquele tempo diante das perseguições com medo de serem mortos, eles acabavam na hora ali, olha, ou você nega a sua fé, ou você vai ser morto, e alguns abdicavam da sua fé, e alguns negavam a sua fé, para não serem mortos, nós não sabemos qual foi o tipo de prova, como nós sabemos de Esmirna, que era algo que possivelmente aqueles irmãos morreriam, como nosso irmão Daniel aqui mesmo falou, quando ele expôs a carta de Esmirna, nós não sabemos se era um perigo de morte, ou se era uma retaliação social, não sabemos qual era o tipo de dificuldade que eles passaram ali, qual foi a prova da sua fé, se com perigo de vida ou não, porém, independente de qual tenha sido, eles não negaram a sua fé em Cristo, e o Senhor conhece essa obra, o Senhor conhece que eles guardavam a palavra do Senhor, o Senhor conhece as obras que não negavam a sua fé no seu Salvador. A terceira coisa que Cristo usa para consolar a igreja, depois de falar que conhecia suas limitações, que conhecia suas obras, ele fala que conhece o seu sofrimento, verso de número nove, vai dizer, eis eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e postrar seus pés e conhecer que eu te amei. assim como lá na igreja de Esmirna, a igreja em Filadélfia também enfrentou problemas com os falsos judeus, falsos não por questões de não serem nascidos da linhagem de Abraão, mas falsos porque não faziam parte do novo Israel de Deus. Esses judeus excluíam os cristãos de participarem das atividades da sinagoga. Além disso, levantavam falsas acusações contra os cristãos. Mas Jesus diz àquela igreja eu conheço tudo isso, eu estou a par da situação, eu não estou alheio a isso, eu vejo tudo isso. E eu sou aquele que tem a chave nas mãos, que tem toda autoridade e mesmo diante de toda essa oposição, eu estou abrindo portas. Então sirvam-me. Então façam aquilo do qual vocês foram chamados. não deixem que o medo e a incredulidade tomem conta do coração de vocês, porque eu conheço as tribulações que vocês têm passado, eu conheço as dificuldades que vocês têm passado. O Senhor Jesus, queridos, fala isso conosco nessa manhã também. Talvez você de vez em quando por causa das dos ventos fortes que assolam a nossa vida, os ventos da tribulação que às vezes assolam, a gente às vezes fica um pouco duvidoso, será que Deus está vendo tudo isso? será que não está percebendo que a minha situação aqui é complicada demais? Como os discípulos fizeram, não se te dá que morramos? Nós estamos para perecer quando estavam naquele barco junto com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus conhece o nosso sofrimento, Ele não está alheio a essas coisas, Ele não está com seus olhos tapados, Ele não está com a sua mão recolhida, Ele vê, Ele conhece e Ele está com você. Meus queridos, o Senhor consola a nossa vida quando pela sua palavra Ele nos diz filho, eu conheço as suas limitações, eu sei o que você está fazendo em prol do meu nome, e eu conheço as oposições que estão vindo para tentar dificultar essas coisas, mas eu estou com você, eu sou o Senhor que abre portas e ninguém pode fechar, nenhuma oposição pode fechar as portas que eu abri, então creia nisso queridos, que isso seja motivo de alegria para o seu coração amado, não deixe que o medo trave, te trave a ponto de você parar de servir, ao ponto de você quase chegar ao limite de negar a fé, de abrir mão dos princípios que o Senhor te ensina através da palavra, não faça isso, lembre, o Senhor conhece as suas limitações e Ele te fortalece, o Senhor conhece as suas obras, o Senhor conhece o seu sofrimento, isso seja consolo para sua vida, irmão, seja consolo para as nossas vidas, em terceiro lugar, Cristo faz promessas, logo depois dEle se apresentar, dizer que estava com aquela igreja e conhecia aquela igreja, agora Ele faz promessas àquela igreja, a primeira coisa que Ele vai dizer é sobre os inimigos, no verso mesmo que nós lemos, Ele vai dizer, eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, os inimigos vão reconhecer o amor de Cristo para com seus santos, muitas vezes nós somos afrontados, a nossa fé é afrontada, e às vezes nós tomamos decisões estranhas, como querendo revidar, falar qualquer coisa para tentar defender como se assim, simplesmente pelo nosso conhecimento e pela nossa força pudéssemos conseguir fazer isso, não podemos, mas é necessário que conheçamos para responder a cada um segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado pelas escrituras, mas às vezes nós nos amedrontamos, temos medo, ficamos calados, mas Jesus diz aquela igreja a nós também, eu sou a defesa de vocês, eu farei com que tudo isso que está acontecendo seja revertido, é muito interessante quando a gente vê a história de Bartimeu, e ele está ali sentado, houve aquela multidão, e ele começa a clamar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, e as pessoas começam, cala a boca, fica quieto, fica incomodando não, na realidade eles estavam com medo por causa da expressão que ele estava usando, porque se os líderes de sinagoga ouvissem aquilo ali, ia ser uma complicação e só, mas aí ele começa a clamar mais alto, e as pessoas querendo tapar a sua boca, até a hora que o Senhor Jesus fala assim, chama ele aí, e as mesmas bocas que estavam ali agora, falando assim, cala a boca, fala isso não, começa assim, vai lá, o mestre te chama, é assim que o Senhor está agora dizendo para essa igreja, olha, aqueles que agora estão mentindo, estão levantando acusações falsas a respeito de vocês, aqueles que agora estão se opondo a vocês, querendo excluir vocês da sociedade, da sinagoga e tudo mais, eles vão reconhecer que eu amei vocês, vocês não vão precisar falar nada, vocês não vão precisar fazer nada, eu vou fazer isso, eu vou mostrar o meu amor por vocês, é uma promessa do Senhor, é a promessa que também para mim e para você queridos, é válida, aqui na segunda-feira na reunião de oração, nosso irmão presbítero Daniel, falou sobre a questão, um dos momentos de oração foi agradecendo pelas promessas de Deus, essa promessa de Deus, queridos, agradeça ao Senhor por essa promessa bendita, Ele é a nossa defesa, Ele vai fazer com que as nossas os nossos perseguidores reconheçam o amor de Cristo para conosco, eu estou dizendo que isso vai ser agora? Não, eu estou dizendo que isso vai acontecer até agora, ainda conosco aqui em vida? Não, mas você pode ter certeza que essa promessa, ela será cumprida, a segunda promessa que o Senhor faz é que Jesus os guardaria da provação, verso de número 10, diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, pegam esse texto para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação que antecede a vinda do Senhor Jesus, que aconteceu o arrebatamento, tipo deixados para trás, quem assistiu esse filme herético, talvez vai lembrar dessa situação aí, não é isso aqui, esse texto não está falando sobre isso, que a igreja vai ser arrebatada antes, para não passar pela tribulação, o Senhor fala que Ele vai guardar da provação, assim como o salmista no salmo 23, vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a certeza de que Jesus conhecia aquela igreja, a certeza de que Jesus estava com aquela igreja, guardaria aqueles irmãos, no momento da tribulação, no momento da provação, eles não os tiraria do meio da tribulação, mas os guardaria, mesmo em meio da tribulação, a oração sacerdotal que o Senhor Jesus faz, registrada lá no capítulo 17 do evangelho que João escreveu, quando ele fala, não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal, é justamente isso aqui, o cristão não está isento de passar pelas tribulações, mas nós temos em Deus a nossa segurança, Naum escreve uma profecia contra a cidade de Nínive, ele começa escrevendo e fala que o Senhor é o vingador, o Senhor é o vingador, não nós, e ele para dar aquele consolo ao seu povo, ao povo de Israel, no verso 7 do capítulo 1, ele vai dizer assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam, se refugia no Senhor, busque o Senhor, se quede aos pés do Senhor, se entregue ao Senhor, ele é a nossa segurança, ele é aquele que nos guarda, isso faz todo sentido queridos, quando nós vemos a questão do contexto da cidade, que passaria, que passava por vários abalos, vários tremores, e agora o Senhor fala assim, olha, eu sou a segurança, comigo, se você realmente se entregar a mim, se você confiar em mim, você vai ser, como o salmista diz lá no Salmo 125, um monte de cião que não se abala, mas permanece firme, Deus honra os seus servos, é outra promessa que o Senhor faz, verso de número 12 diz, ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome, aqui queridos, explica muito aquilo que eu falei na introdução, primeira coisa, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, Deus promete um lugar seguro, onde ninguém vai precisar sair, porque as suas colunas são inabaláveis, o Senhor nos coloca, coloca os seus santos como coluna, coluna firme, se aquela cidade sofria com abalos sísmicos, agora, ou abalos por causa das questões das atividades vulcânicas, agora, com o Senhor, eles são coluna, firme, inabalável, a segunda coisa, é que ele fala assim, e daí jamais sairá, vocês não precisam fazer como aqueles que saem da cidade para morar em tendas, por causa do medo da cidade, não, na cidade que eu vou levar vocês, ela é firme, ela inabalável, e vocês não precisam morar fora dela, não, vocês vão morar dentro dela, vocês vão estar dentro daquela da cidade que eu estou preparando para vocês, gravarei também sobre ele, o nome do meu Deus, não é mais queridos, honraria a Tibério, não é mais honraria a Vespasiano, agora o Senhor honra os seus servos colocando o nome de Deus nos seus servos, o nome da cidade do meu Deus não vai ficar mais trocando de nome de cidade agora, não vai ser mais chamada pequena Atenas, não vai ser chamada mais de Nova Cesareia, não vai ser chamada mais de Flávia, não vai ser mais chamada de qualquer outro nome que Portal do Oriente, agora vocês vão ter um nome, o nome que o meu Deus vai colocar, e esse é fixo, e ele continua, a Nova Jerusalém, não é mais a Nova Cesareia, é a Nova Jerusalém, meus queridos, gostaria de concluir, observando queridos, algo que deve ser prático na nossa vida, primeiro, Cristo se apresenta a nós, o Santo, o verdadeiro, aquele que tem autoridade, ele abre porta que ninguém pode fechar, porque ele é a porta, é assim que ele se apresenta no evangelho de João no capítulo 10, eu sou a porta, o Senhor tem aberto portas para você, e aquele que passar por essa porta achará pastagem, achará segurança, aquele que passa por essa porta, não precisa ter mais medo, porque será pastoreado pelo bom pastor, o Senhor tem aberto portas para sua igreja, assim como abriu, portas são oportunidades, e o Senhor tem aberto portas para mim, para você, para pregar o evangelho do Senhor, não perca a oportunidade que o Senhor abre, Ele conhece as nossas obras, não perca as oportunidades que Deus tem aberto, mas honre ao Senhor, honre aquele que é a porta, e que tem aberto essas oportunidades a você, a segunda coisa queridos, como já falei, eu quero repetir novamente, Ele nos conhece, Ele nos conhece queridos, não fique achando que Deus não está vendo o que você faz, o que eu faço, Ele vê, Ele não vê simplesmente aquilo que eu vejo vocês ou vocês veem em mim, Ele vê o meu coração, Ele vê o seu coração, Ele não conhece simplesmente as obras externas, mas Ele conhece aquilo que é a intenção do meu coração, a intenção do seu coração. Uma canção da Oficina G3 chamada Meus Próprios Meios, tem um dos seus refrões, uma das suas frases dizendo assim, fazer a coisa certa da maneira errada é o mesmo que andar contra a maré. É justamente isso que nós fazemos quando às vezes fazemos a coisa certa, mas com a intenção do coração totalmente errada. E qualquer coisa queridos pode se tornar uma idolatria no nosso coração, até mesmo coisas lícitas, até mesmo cultuar ao Senhor. Se eu não venho com a intenção de glorificar a Deus, eu não tenho guardado a palavra do Senhor no meu coração, eu tenho negado a minha fé em Cristo, porque eu quero o culto conforme eu quero, não conforme o Senhor quer. O Senhor conhece as nossas obras. Então honre ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, guardando a sua palavra no seu coração. Terceira coisa, não deixe de agradecer ao Senhor pelas ricas e preciosas promessas para com a nossa vida. achei muito interessante, repito, quando oramos aqui na segunda-feira pelas promessas de Deus. São coisas que às vezes nós esquecemos de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele promete, aquilo que Ele tem cumprido. Não podemos fazer isso, queridos, não podemos negligenciar. As promessas do Senhor é que nos fortalece, queridos. As promessas do Senhor são poderosas. Quando nós participamos da ceia do Senhor agora há pouco, eu falei aqui sobre aquilo que Paulo deixa bem explícito, e anunciais a morte do Senhor até que Ele venha ter a promessa gloriosa de que o Senhor prometeu que virá novamente e nós cremos nisso, então vamos agradecer ao Senhor. não deixe queridos de confiar na palavra do Senhor, de guardar a palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia rompeu séculos quando todas as outras igrejas ao redor foram morrendo, morrendo, principalmente depois quando o islamismo começou a tomar conta daquela região aquela igreja ainda rompeu séculos a fraca a que tinha pouca força Laodiceia igreja que nós vamos ver na sequência domingo que vem era uma igreja que achava que era rica abastada não tinha problema nenhum e só toma repreensão não tem um elogio sequer mas a igreja que era fraca que tinha pouca força mas confiou no senhor o senhor esteve com aquela igreja então faça isso confie no senhor e ele te sustentará para que você não perca as oportunidades a porta aberta que ele tem aberto para você para servi-lo pregando o evangelho do senhor feche seus olhos vamos orar Deus bendito santo e verdadeiro senhor das nossas vidas o senhor que sonda os corações e sabe ó Deus das intenções do nosso coração o senhor ó pai que sonda os nossos corações e sabe dos medos que às vezes assolam a nossa vida o senhor conhece as nossas tribulações pai e isso nos alegra porque nós não estamos sozinhos o senhor nos vê e o senhor nos socorre o senhor sabe das nossas limitações sabe ó Deus que sem ti nada podemos fazer porque isso mesmo foi o que o senhor declarou e não ser propício a nós tem misericórdia de nós alegra o nosso coração pelas promessas gloriosas do senhor consola os nossos corações pela palavra santa e bendita do senhor fortalece a tua igreja para que ela viva em comunhão fortalece a tua igreja para que ela seja uma igreja bem sucedida não pela quantidade de membros ou por causa do prédio que ela está situada mas porque é uma igreja que confia no senhor e perdoa-nos oh pai pelos momentos que às vezes duvidamos perdoa-nos oh pai pelos momentos que às vezes passamos e não exercitamos a nossa fé tem misericórdia de nós tem misericórdia do teu povo e agracia nos oh Deus com fortalecimento que vem da palavra do senhor que vem do alto que vem do próprio senhor em nome do senhor jesus amém amém